Cabeça de cinzeiro, cabeça de mexicano, é o cabeça de sombreiro, vou ter que te falar, não deixo pra depois. Cabeça de impostor, cabeça de Among Us, cabeça de gráfaro. Ó a Bell Hat. Que? Que? Que isso aqui, Flair? Que isso? Mano, eu lutei. Você viu isso? Mano, volta, volta se apoia e vê, véi. Que isso, 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 que isso? Meu Deus, deu certo. Foda-se, foda-se. Ô louco. Foi muito close que eu joguei na Bust, cara. Daí ele mandar uma palhinha de I Want In That Way. Não sei que música é essa não, I Want In That Way. Tell me why ain't nothing but a heartache, tell me why ain't nothing but a mistake. Porque o time deles tem bastante AD, o único AP deles é o Mordekaiser. E o Mordekaiser não é um boneco que represente a ameaça pra Queen Overall. Não. Não. Uhuuu AHHHHHHHHH RESPEITO DO PAI, MULLEQUE CARALHO Cê é louco? O pai jogou agora, é sério mesmo Que o Chacon só joga com esse boneco torto? G1 AHHHHH É É O boneco é bom, pô Esse jogo é que foi uma bosta mesmo, me fudeu muito Eu sempre vou... Onde tiver É só o meme de onde tiver Las selbst them Di Ju Poxa, fio um pouquinho da porra, viado, o caco meu mu- Nossa, véi, ta que senti a gente da torre, mano. Mas não para, véi. É uma máquina de ser solado, mano. Puta que- Flash por Prime? Sai fora. Flash por Prime? Mano, lagou. Lagou. Velho, caiu. Tá ligado. Nossa. Nossa. Ah, mano, minha bola tá na Lulu. Nossa, linda a grab kit, linda, velho. Paitão. Que pariu, cara. Paitão. Ah, esqueci que tem phase rush, véi. Trolei. Tá. É, ele trolou, né? Ele jogou bem pior que eu. Ele devia ter dado o Czinho muito antes, véi. Pra denar o press e attack. E mesmo esquivando o meu Q, pô, já tinha tomado muito dano de auto-ataque dos meus minions. Ele demorou muito com esse Czinho, véi. Muito mesmo. E do jeito que ele queria jogar, ele precisava de Conker, ó. Limpa histórico, minha... Limpa histórico, cara. Não tem nada, não, velho. Cês tão maluco, cara. Cês tão maluco. Que P, mano! Que que... Olha aí, olha aí, freguesia. Pamunhas... Pareceu uma pamunha salgada no bagulho. Mano, sai fora, sai fora, sai fora. Não é zica, não... Mano, os caras são... Os caras se entrega tanto no bagulho. Tá. Direita e esquerda, caralho. Ai, véi, a Morgana... Ainda bem que eu sou bom, hein, mano. Nossa senhora. Nãão! Sabe, hein! Vai, porra! Vai, essa porra, cara! Ai, meu Deus do céu, mano. Boa tarde, acho que eu tinha final de CB Law. Cara, como penzete sim, mano. Quer dizer, não sou penzete, que nojo de mim, sou red. Mas... Ai, papai, respeita, caralho. Oi, meiis. Eu sou muito bom, moleque. Você é mal. Que que eu fiz? Só vem, só vem, só vem, só vem. Pode ir. Encostei nele, encostei nele, tá safe. Eu tava, donkizinho. Só vamos, só vamos. Nossa, o pai é bom onde ele está, moleque. Chama no web. Dois segundos, dois segundos, dois segundos. Peguei, 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 peguei. Ó, o brau também. O pai é muito bom, moleque. Eu tenho flash, mano. Eu tenho flash, eu tenho flash. Não, 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 não. Ai, Titor. Tá descendo, não, não. O pai é muito bom. Tá bom aí, velho. O cara é pirmojana. Mano, o cara é pirmojana. Já dá vontade de, mano, pegar e socar dois dedos. Titoral. 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 Obrigado.